Bonjour meus amores! Sejam bem-vindos em mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre morar na Bélgica ou vir a passeio, não importa como você vai chegar aqui, mas quando chegar você tem que conhecer pelo menos 5 lojas e eu vou falar sobre elas para vocês. Então, antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho, vai no partilhar, vai ter a opção de partilhar no whatsapp, partilha para os grupos da família tudo e fala assim, vai lá gente, segue a Juliana, ela é meia doida, ela fala as coisas meio assim assim, mas segue ela, dá essa moral aí e bora para o vídeo! Vamos falar logo de cara sobre uma coisa boa na vida, né? Chocolate, gente! Os chocolates belgas são maravilhosos, né? E eu tinha que escolher algum para poder mostrar para vocês porque não poderia deixar passar em branco. E eu escolhi a Brouillet Chocolatier, que é uma loja que ela fabrica chocolate há anos e pode-se dizer que é a perfeição em sabor. Ai, que maravilha! Outra loja que você tem que conhecer é a Ecy Paris. Ai, gente, é tão chique esse francês, né? Sim, gente, a Ecy Paris é uma loja que vende perfume, maquiagem, creme, papel, ou seja, é muito top. E sabe o que é o melhor? É que você consegue preços maravilhosos, diferente de outras lojas. Eu costumo dar dica para os meus clientes que querem ir para o Brasil, por exemplo, eles costumam falar assim, ah, Jul, vou comprar no aeroporto, eu, calma lá, meu amigo, vai na Ecy Paris, que com certeza você vai encontrar alguma coisa muito top e com precinho assim. Vale a pena conhecer. Agora nós vamos falar do Deleuze. O Alexandre virou para mim e falou comigo, mas por que você vai falar do Deleuze? Supermercado! Ai, gente, a gente também come, né? E também o que eu quis dizer não é sobre um supermercado qualquer, é a história que vem por trás. O Deleuze é uma rede de supermercados que foi criada por um belga que se chama Júlio Deleuze. Gente, o cara era muito pica naquela altura que há trocentos anos atrás ele tinha uma visão visionária, entendeu? E criou uma rede de supermercado aqui na Bélgica. Mas, como o cara era tão top, não pense em você que o Deleuze é mais barato. Não, 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 não. É um dos supermercados mais caros, porque eles prezam a qualidade. Como todo mundo sabe, qualidade tem preço, né, gente? Então, se você quer pagar por uma coisa boa, vá no Deleuze. Ele me deixa doida, gente. Às vezes eu chamei de Alexandre Gabriel, Alexandre Gabriel, João de Alexandre. É uma loucura. Querendo dar palpite nos meus conteúdos. Mas, falando de loucura, vamos pro Delírio. Gente, o Delírio, na minha opinião, e eu acho na opinião de muita gente, é a melhor cervejaria do mundo. Gente, pesquisa aí. Pesquisa. Delírio. Você vai lá, minha filha, se você não tiver, como que eu posso dizer, maturidade. Maturidade. Você sai de lá dele, não, não. É tanta cerveja, que você nem sabe qual que é a cerveja, sabe? É tanto nome diferente. Você só vê porcentagem de álcool. É de 7, é 10, é 15. Sei lá, deve ter uma até de 50. Nós fomos, né? Eu fui com o Alexandre, com uns amigos nossos e tal. E eu falei com o Alexandre, Alexandre, tu te comporta, hein? Você não tá achando que você tá no Brasil, não. Que você vai sentar e vai, desce mais uma, desce mais uma, saideira. Não, 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 gente. Não é assim que funciona. Você vai degustar, né? É uma coisa diferente. É cerveja belga. Então, o que que acontece? Eu já falei com o Alexandre, antes de sair de casa. Sabe a mãe, quando toma conta do menino, que antes de sair de casa já fala? Tu te comporta. Se tu fazer graça, tu vai levar. Ah, meu pai. O filho da mãe, filho de uma égua, chegou lá, bebeu uma. Aí ele achou que não bateu, né? Não bateu. Desce mais outra. Olha, quase saiu trupicando, gente. Quase saiu trupicando. Bebeu duas taças, parecia de bebida, sei lá, dois dias direto. Então, se você quer experimentar boa cerveja, entendeu? Cerveja belga, várias marcas, você tem que ir no delírio. Sem contar que você ainda tira foto, é um lugar maravilhoso e tal. Eu, assim, super indico, acho que vale super a pena. Mas segue a dica da Ju. É uma só. Se beber duas, sai colombiana, tá bom? Vamos pra próxima loja. E por último, mas não menos importante, eu vou falar da queridinha dos brasileiros, gente. Não só dos brasileiros, de todo mundo. Porque pensa numa loja que é 3B. Boa, bonita e barata. É a Primark, gente. Lógico que você quer estar aqui na Europa, você quer ir numa Louis Vuitton da vida. Mas, meu filho, você tem que ir na Primark. A Primark tem de tudo que você possa imaginar. Tem roupinha de bebê. Você pode nem querer ter filho, mas quando você entra lá dentro, você quer ter. Você quer comprar aquelas roupinhas de neném tudo. É tudo lindo e maravilhoso. Tudo que você acha que vai custar o oi da cara, mas quando você vai ver, é tudo baratinho, gente. É sapato, é roupa de homem, é roupa de mulher, é almofada, é decoração, é lençol. Umas toalhas, sabe, que a gente só vê nos hotéis chiques. Você vai lá, que elas são fofinhas também. Então, meu filho, quando você vier na Primark, na Europa, você tem que passar na Primark. Reserva aí um dinheirinho, porque você não vai na Primark e não sai de lá com uma sacola cheia. Geralmente, as pessoas saem com duas, quatro sacolas e gastando pouco, entendeu? Então, fica a dica. E te digo outra coisa. Tem gente que fala assim, ah, eu queria ir na Primark de Londres, que é mais barata. Ah, Primark de Portugama. Gente, qualquer Primark de qualquer país é boa. Qualquer país que você for, vai na Primark. Essa é a super dica da Ju hoje. Então, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. E se você já está aqui na Bélgica ou conhece outras lojas, escreve aqui embaixo nos comentários as lojas que você aconselha. Que depois a gente também faz um vídeo sobre elas, tá bom? E se você não está aqui na Bélgica, mas pretende vir morar aqui na Bélgica, deixa aqui embaixo nos comentários quais tipos de loja você gostaria que eu falasse, que eu fosse fazer vídeo, tá bom? Então, pessoal, um grande beijo e até o próximo vídeo.